Mãe Mãe Eu quero te dar colo, quero te abraçar Eu quero ler histórias pra você dormir Quero brincar, quero fazer você sorrir Mamãe, te amo tanto que não sei viver sem ti Mamãe, agora é minha vez de te amar Mamãe Eu quero te dar colo, quero te abraçar Eu quero ler histórias pra você dormir Quero brincar, quero fazer você sorrir Mamãe, te amo tanto que não sei viver sem ti Mãe Mãe Eu canto pra você Mãe Mãe Eu canto pra você Mãe 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 Eu canto pra você Mãe Mãe Eu canto pra você Mãe 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 Agora é minha vez de te amar Mãe Mãe Eu quero te dar colo, quero te abraçar Eu quero ler histórias pra você dormir Quero brincar, quero brincar, quero brincar, quero fazer você sorrir Mãe 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 Agora é minha vez de te amar Mãe 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 Eu quero te dar colo, quero te abraçar Mãe Eu quero ler histórias pra você dormir Quero brincar, quero fazer você sorrir Mamãe, te amo tanto que não sei viver sem ti